Olha, vou abrir a edição de hoje, infelizmente, com uma notícia trágica de mais um fim de semana muito violento no trânsito da região. Em Regente Feijó, um motociclista de 33 anos morreu depois de ser atingido por uma caminhonete. Repórter Rubens Nakato está no local da batida e ao vivo tem as informações pra gente. Pelo que eu tô vendo, não é um local muito movimentado não, né? Bom dia pra você, Nakato. Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo informações do boletim de ocorrência, a caminhonete, ela saía desse ponto aqui de Regente Feijó, já pegando aqui Angelo Rena. Quando chegou mais ou menos nesse ponto, ela tentou uma ultrapassagem, foi quando ela atingiu de frente a motocicleta que vinha de Prudente pra cá, viu? A informação é o seguinte, quando ele bateu, a violência da batida foi tão grande, Casa Grande, que o motociclista chegou a perder o braço esquerdo e também a perna esquerda. Ele foi levado ainda com vida para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. A gente pegou também na delegacia de polícia aqui de Regente Feijó, informações do boletim de ocorrência, que o motorista da caminhonete, ele disse ao policial que atendeu a ocorrência que não viu a motocicleta porque ela estaria com o farol apagado. Mas o policial que atendeu a ocorrência, ele destacou ainda no boletim de ocorrência que esse ponto aqui da Angelo Rena, da rodovia, é um ponto de ultrapassagem proibida. O motorista, ele não fez o teste do bafômetro aqui no local, ele foi conduzido até a delegacia, que de Regente Feijó, onde passou por um exame clínico que constatou que ele não estava embriagado, portanto ele foi liberado logo em seguida de todo o trâmite da ocorrência. O corpo de Lucas Rodrigues Dundes, de 33 anos, está sendo velado neste momento aqui em Regente Feijó, mas ele será enterrado às quatro da tarde no cemitério São João Batista, em Presidente Prudente. Um acidente trágico logo aqui, olha só, na entrada de Regente Feijó. Um detalhe, Casa Grande, que a violência da batida, como eu já disse, foi tão grande que destroços, tanto da caminhonete quanto da motocicleta, ficaram espalhados aqui pelo acostamento da pista e há muitas marcas de sangue também no asfalto, viu? Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pela sua participação. Quando a gente vê uma história como essa, a gente mostra que, infelizmente, mais uma segunda-feira começou aí com histórias de violência no trânsito e não foi só não, viu? A gente tem uma sonora, tem uma entrevista que foi feita, de quem que é, Vitor? Conta pra mim aqui no ponto, de uma pessoa que viu tudo e acompanhou os detalhes. Vamos ver o que ela fala. A coisa foi feia. Pelo que eu vi, pelo estado da moto da vítima, a coisa foi bem feia. Agora, você me disse que conhecia ali o rapaz, né, que morreu. Eu conheci, eu conheci. Ele até já fez frete pra nós, ele tinha um caminhãozinho boiadeiro, fazia frete. Aí, eu acho que ele acabou vendendo esse caminhão, comprou a moto pra andar no sitinho que ele tinha aí. Aí, aconteceu esse acidente aí. E aconteceu essa grande tragédia. Infelizmente, mais um caso, né, como a gente tem falando, é questão de destino. Será que era o destino dele realmente fazer essa troca? Tinha um caminhão que, na teoria, era muito mais seguro. Acabou partindo pra moto e, infelizmente, acabou morrendo.